Amigos, hoje eu vou demonstrar para vocês o funcionamento de um alicate bem interessante que nós temos na loja Reparador Raiz, apenas algumas unidades. Este aqui é o alicate Universal Multifuncional Airage. É um alicate de fabricação chinesa multifuncional. Para quem trabalha com serviços elétricos, tem um alicate que possa fazer multifunções. E eu vou aqui demonstrar algumas dessas funções desse alicate e passar alguns detalhes. Bem, como vocês podem ver, é um alicate que conta com acabamento em linha reta. Ele é fabricado em aço cromovanádio, com acabamento aqui escovado. E tem a medida de 8 polegadas. Então vamos fazer a medida aqui do alicate. Verificar este tamanho do alicate. É um alicate que tem 8 polegadas de comprimento. Vejam só aqui. Um pouquinho mais de 8 polegadas. De ponta a ponta, um pouquinho mais de 8 polegadas. Para você ter uma noção, vou fazer aqui um comparativo com o tamanho com o alicate tradicional que nós utilizamos. No caso, é este alicate amarelinho aqui. Você pode ter de outras marcas, mas é um alicate de 8 polegadas. Uma diferença entre este alicate para este, você já percebe no próprio peso. Este aqui é um alicate que tem em torno de 390 gramas. Este aqui. E este, 290 gramas. É um alicate bem mais leve, mas que faz as mesmas funções deste e muitas outras a mais. Vou mostrar algumas delas. Bem, a primeira função é pegar material. A ponta do alicate é para você pegar cabos, pegar chapa. E note que ele tem um pequeno furinho aqui na ponta, para você segurar alguns fios, alguns cabos. Além disso, ele conta aqui, nessa parte onde tem a área de corte, com umas ranhuras, uns dentes aqui. Que te facilita também conseguir retirar alguns parafusos. Então, nesta área aqui, você consegue segurar e travar e retirar alguns parafusos. Vamos dar uma olhada comparando com o outro alicate, que tem esta parte aqui arredondada, onde você não consegue fazer esta função. A área de corte dele é bem afiada. Vou mostrar alguns testes aqui. Cortando. Esta lâmina daqui dele é muito afiada. Além dessas duas funções, cortar, pegar chapa ou peças, tem também a função de crimpar terminais. Então, vejam aqui, estas ondulações, onde você consegue crimpar terminais elétricos. Eu vou fazer algumas demonstrações, crimpando alguns aqui. Vejam aqui em aço cromovanádio. E abaixo tem a função de decapar cabos. Então, aqui você tem desde 16 AWG até 8 AWG. O 8 é quase 10 milímetros, tá? Mas o ideal é que você utilize aqui no 8 cabos de 6 milímetros. Já testei em cabo de 10 milímetros. Só que nesta função aqui em 8, acaba retirando um pouco de filamentos. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui com cabo de 6 milímetros. Então, eu tenho aqui um cabo de 6 milímetros. Primeiro, verificar a função corte dele. Para você perceber como ele corta facilmente, ó. Facilmente. Vou demonstrar aqui, ó. Ó. Bem próximo aqui. Com apenas dois dedos. Com dois dedos, ó. Cortei o cabo. Isso aqui é um cabo de 6 milímetros. Então, vejam só novamente. Com apenas dois dedos, fazendo a força. É claro que na ponta do cabo, né? Eu já consigo fazer o corte. Para você ver como é bem afiado. Ó. Dois dedos. Tira o outro. Pronto. Com apenas dois dedos, consegui fazer o corte. De um cabo de 6 milímetros. Então, é bem afiado mesmo. Vejam aqui. Vou pegar agora e fazer a demonstração do corte, por exemplo. Com um cabo de aço. Então, vejam que isso aqui é um cabo de aço. Ó. Cabo de aço de mais ou menos uns 5 milímetros. Vou fazer o corte. Fazer o corte como tradicional, né? Com o tradicional eu tenho dificuldade. Não consegui cortar. Até o momento. Fazendo muita força. E eu não consigo cortar com o alicate tradicional. Aqui o cabo de aço. Vamos ver com ele. Ó. Deixa eu tirar essa parte aqui que já... Ó. Facilmente. Com uma só mão. Vamos ver de novo. Com uma só mão. Corto facilmente o cabo de aço. Então, tem uma lâmina muito afiada. Vocês vão ver que não fez nenhuma marcação. Embora a função principal dele seja cortar cabos. Mas eu cortei aqui, como vocês viram, um cabo de aço. Vou fazer um teste na parte do corte também com um parafuso. Este aqui é um parafuso para a bucha aí de 8 milímetros. Vamos ver se ele corta os parafusos e vai... Se vai ocasionar algum dano. A função principal dele, lembrando, não é cortar parafusos, pregos. É apenas uma demonstração para mostrar como a lâmina é afiada. Vejam só. Pronto. Cortado aqui o parafuso. Vamos verificar como é que ficou a lâmina dele. Se houver algum dano. Ó. Nenhum dano na lâmina. Vejam aqui, ó. Lâmina perfeita. Pronto. Essa é a função corte deste alicate multifuncional airagem. Agora vamos verificar a função de decapar. Vou decapar agora um cabo de 2,5 milímetros. Cabo de 2,5. Cabo de 2,5 milímetros. Vou jogar aqui em 12 AWG. Opa. Em 12 AWG. E decapar. Decapei. Puxei. Vou verificar se ele comeu algum filamento, né? Vamos ver aqui, ó. Nenhum filamento ficou aqui na capa. Nenhum filamento ficou na capa para decapar o cabo. E agora fazer o teste colocando um terminal elétrico, usando a função de prensa terminal. Continuando aqui com o cabo de 2,5 milímetros, vou pegar um terminal elétrico, terminal elétrico do tipo reto fêmea, daquele que utilizamos aí em capacitores. Pronto. Terminal conectado. E agora usar a função para prensar a terminal. No caso, vou utilizar essa aqui do meio. Pronto. Jogando aqui. E prensar este terminal. Está meio tortinho. Deixa eu deixar ele aqui na posição correta. Pronto. Prensar a terminal, você vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Isso por quê? O posicionamento aqui, para poder prensar a terminal, a gente acaba tendo que precisar de uma alavanca maior. Então. Prensa muito bem o terminal elétrico. Vejam só. Fazer um teste. Fixa muito bem o terminal. Nenhum tipo de problema. Você precisa fazer um pouco mais de força quando usa terminal elétrico maior. Então, neste caso aqui, para usar um terminal elétrico, por exemplo, para um cabo de 6 milímetros, aí você vai ter que fazer uma força muito maior. Como, por exemplo, este aqui. Aqui o terminal elétrico para 4, 6 milímetros. Por ter essa parte da prensa terminal nesse lado, a gente não tem uma boa alavanca aqui para fazer a força e prensar o terminal. Então, tem que fazer uma grande força aqui como alavanca para conseguir prensar um terminal de 6 até 4, 6 milímetros. Até 2 milímetros. Achei uma facilidade tremenda. Agora, no de 6 milímetros, neste aqui, já precisa de uma forcinha maior. Então, vamos lá. Decapar aqui o cabo. No caso, o cabo de 6 milímetros. Decapando. Pronto. Decapou direitinho. Agora, colocar no terminal. Este aqui tem que forçar bem mais. Vou até decapar mais, porque foi muito pouco. Olha, nós temos apenas poucas unidades, tá? Desse tipo de alicate multifuncional lá na nossa loja. Então, quem se interessar, tem que ser rápido. Este aqui é o alicate multifuncional Airage. Com função de decapar, prensar terminal, cortar. Pronto. Terminal de cabo de 6 milímetros. E agora, prensar. Vejam só. Estou colocando aqui agora na última. E vou ter que agora fazer uma força muito maior agora, hein? Que é para prensar este terminal aqui. Ó. Tem que usar uma boa alavanca. Pronto. E agora sim. É aquele alicate coringa, né? Para você ter, para diversas situações. Quando você esqueceu o alicate de prensa terminal. Não tem o alicate de corte no momento. Tem uma peça, um parafuso que precisa cortar. Ó. Fixou muito bem. Só precisei fazer uma força um pouco maior agora. Com uma alavanca aqui no final. Para conseguir prensar o terminal de 6 milímetros. O de 4, 2,5, 1,5 foi muito fácil. Agora o de 6 milímetros precisa de uma força maior. Então este aqui é o alicate multifuncional. Airage. Ok? Que temos algumas unidades em nossa loja. Se você precisar de mais informações, anota aí. www.reparadorraiz.com.br A loja de reparador para reparador. Vamos dar essa força aí. É um novo empreendimento. E deste alicate temos algumas unidades. Além deste alicate, temos também outros modelos. Como por exemplo, este alicate aqui. Também multifuncional. que só tem a função de segurar algumas porcas aqui. Retirar. E a parte de crimpar a terminal. Só que no caso, apenas um ponto aqui. De crimpar. Também aço crono no panádio. E tem também o alicate crimpador. Este aqui já é um alicate mais adequado para crimpar. Então vejam aqui. O alicate crimpador. E com a função prensa terminal. Desses alicates, temos apenas algumas unidades na loja. reparadorraiz.com.br A todos um abraço. E até o próximo vídeo.